Música As primeiras mudanças no organismo são sutis. Aos poucos vão aparecendo dores musculares, cansaço e tremores que evoluem com o tempo. Estamos falando da doença de Parkinson, tema do Opção Saúde de hoje. Música Para muita gente, o diagnóstico da doença de Parkinson pode parecer uma condenação ao isolamento social e a perda completa da coordenação motora. Não é bem assim. Com os devidos cuidados, é possível se chegar a um bom nível de qualidade de vida. Música A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, uma doença neurológica, que afeta principalmente neurônios de uma região do cérebro chamada substância negra. É uma região do tálamo. Essa região é importante principalmente pelo nosso equilíbrio e responsável pela coordenação motora do organismo. Então, por isso que nós temos os tremores, as dificuldades para andar, a dificuldade motora do paciente que tem Parkinson. Música Fala, é uma doença que tem um fundamento em alterações genéticas e que é uma doença progressiva. Com o tempo, os sintomas vão aparecendo e se não são tratados da maneira correta, elas vão piorando com o passar dos anos. E a origem é principalmente pela falta de uma substância que atua no sistema nervoso central, no cérebro, né, chamada dopamina, né, que é um tipo de transmissor que faz com que os impulsos elétricos funcionem da maneira correta. E a falta dessa substância é a principal mecanismo que está relacionado à progressão e ao surgimento da doença. Música O porquê que, de repente, a área responsável por produzir essa substância para de produzir, a gente ainda não sabe o porquê. A gente sabe que tem algumas outras causas que não relacionadas a isso daí, né, por exemplo, uso de algumas medicações, às vezes até traumas mesmo, alguns tipos de traumas, alguns tipos de tumores, acabam simulando os sintomas da doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson, propriamente dita, a gente não sabe exatamente o porquê que ela surge ainda. Música É mais prevalente em homens do que mulheres e, normalmente, a partir dos 55, 60 anos, começam a aparecer os primeiros sintomas, que podem não ser os sintomas de Parkinsonismo, que seriam os tremores, a rigidez muscular, né. Você pode ter o início de um Parkinson com uma insônia, uma dificuldade para dormir, você pode ter o início do Parkinson marcado através de uma mudança emocional do paciente, uma depressão, dores musculares importantes. Então, são sintomas que são comuns a muitas outras patologias. E quando o paciente observa que ele tem o Parkinsonismo, que é o tremor, é que ele procura o médico. Música Então, Alceu, como o senhor percebeu os primeiros sinais da doença de Parkinson? Foi que eu... Quando eu corri um pouco da compressa, eu caí diversas vezes. E depois, então, o dirigir, tremia, tremia e dava a pressão no carburador. Falei, o que será que é isso? Então, daí já corri no médio. Eles foram, olha, o senhor, o seu negócio é mar de parque. Paciência. Em relação aos tremores, o senhor treme bastante? Não, não. Eu tremo pouco, mas porque eu tomo remédio. Sem o remédio, o senhor treme bastante? Sim, sim, sim. O médico é assim. Eu fiquei um dia sem... Sem tomar remédio. Eu fui cortar a unha. Eu não era capaz de cortar. Não era capaz de colocar o... O cortador na unha. O cortador na unha. Tanto que eu tremeia. Fica assim. O senhor deixou de fazer alguma coisa por conta da doença? Venci a minha casa de motorista. Então, eu fui fazer o exame. Reprovaram. O senhor trabalhava ainda? Trabalhava. Trabalhava. Então, teve que parar de trabalhar por conta da doença? Ah, por causa da doença. O senhor era taxista, né? Era. Então, eu, por exemplo, eu estava dirigindo, passava o semáforo vermelho sem ver. O quarto de visão dormia. Então, batia, acordava. Então, aí, eu falei, antes que eu mate alguém, o carro, vou vender tudo. Vendi ponto, vendi o carro. Ah, não tenho mais carro, não tenho mais. E o senhor faz atividade física? Vou na cidade a pé, volto a pé. E tem aquelas máquinas do ginásio de esporte, que dão... Mas eu, fisicamente, não faço, não. Basicamente, a caminhada. A caminhada. E ajuda? Segundo o médico, falo que ajuda. Essa doença mexe muito com a qualidade de vida da pessoa? Ah, mexe bastante, né? Mexe bastante. Porque se os sintomas são leves, são sintomas iniciais, o paciente tratando, ele fica com a qualidade de vida muito próxima do normal. Mas, infelizmente, em alguns casos, os pacientes ou não tratam direito, ou às vezes as medicações não surgem o efeito que a gente gostaria que surgisse. Então, isso daí, com a evolução da doença, a qualidade de vida pode ficar bastante prejudicada do paciente. Você imagina que a principal característica da doença é essa dificuldade de limitação de movimentos que o paciente tem, o tremor. Então, por exemplo, às vezes atrapalha o trabalho da pessoa, atividades de lazer, práticas de atividade esportiva que os pacientes gostam. Então, dependendo do grau da doença, do grau do acometimento, você pode ter uma qualidade de vida seriamente comprometida. É claro que não é a maioria dos casos. Mas, se não tratar da maneira correta e não só tratar a tempo, realmente, a qualidade de vida pode ficar bastante prejudicada. Normalmente, a doença de Parkinson não leva à morte, mas suas complicações podem ser fatais. O paciente que fica muito tempo acamado, o paciente que vai ter uma limitação de movimentos por causa da doença de Parkinson, ele é mais sujeito a ter pneumonia, a ter trombose nas pernas, a ter dificuldade de deglutição, de engolir, o que pode causar que alimentos possam ir para o pulmão, né? Então, na verdade, essas são complicações que a doença de Parkinson tem e que pode levar ao óbito. Mas a doença em si, geralmente, não mata. Quais são as limitações do Parkinson? Como é uma doença que tem uma ação muito importante na questão motora do paciente, então, ele tem dificuldade, uma rigidez enorme muscular que causa uma dificuldade na marcha, então, ele tem os passos muito próximos, ele tem dificuldade do equilíbrio, né? Normalmente, ele joga o tórax para frente, porque isso equilibra um pouquinho mais para que ele possa andar, né? E isso exige, muitas vezes, exige que ele tenha o auxílio de alguém para fazer uma caminhada, ou até levantar de uma cadeira, de uma cama, né? Então, isso limita o paciente. E isso é muito ruim, porque muitas vezes o paciente não pode sair sozinho, muitas vezes ele vai ter dificuldade para descer de um carro, subir de um carro para poder dirigir, então, isso limita a vida do paciente, ele fica realmente dependente de alguém. Ana Maria, você tinha quantos anos quando os primeiros sinais do Parkinson apareceram? 55. Como é que foi? As primeiras semanas que eu comecei a perceber, foram eles que me viam mancando. Você está mancando? E eu falava, não, não estou, porque eu mesmo não percebi, né? Aí, a partir disso que eles começaram a falar para mim, foi que eu comecei a perceber que eu estava derrubando coisa, eu ia comer, acabava me sujando, acho que na hora de eu levar o garfo para a boca, a mão abaixava e eu não percebia. Comecei a quebrar prato, copo, porque coisa rara de eu não fazer isso, né? Aí, eu comecei a ficar preocupada. Na hora do banho também, na hora de me enxugar, eu não conseguia colocar a roupa. Muitas vezes eu tinha que sair, ele vinha me buscar, meu marido, né? Vinha me buscar e eu não estava pronta, né? Com toda a suada nervosa que eu ficava, suava mais, transpirava mais ainda, aí ele acabava me ajudando. O Parkinson, com tremor, ele vai enrijecendo os músculos. E eu estou com as costas enrijecidas, do lado esquerdo. O que você deixou de fazer por conta da doença? Aí, eu trabalhava com meu marido, né? Parou de trabalhar? Parou de trabalhar, porque no início, até um tempo atrás, eu ia e voltava sozinha. E eu peguei paura de sair na rua sozinha, né? Porque chega um determinado que eu vou andando, eu ando bem. Mas depois, o resto que eu venha, ou para casa, ou para a oficina, era muito complicado, doía muito. Às vezes, eu tinha vontade de sentar no chão e chorar. Falaram, não, eu vou ficar sentada aqui e aqui eu vou ficar. Nós somos em quatro, né? Eu e meu marido, minhas duas filhas. A gente vai dividindo as tarefas que eu não consigo fazer, eu deixo para elas fazerem, né? Eu acho que tem muitos pacientes que convivem com o Parkinson, com os sintomas do Parkinson, muito bem, porque tem conhecimento e tem a família que dá todo esse apoio, né? Mas a gente percebe que muitos pacientes, assim, são estigmatizados pela sociedade e as pessoas ficam preocupadas, né? Quando o paciente treme, essa coisa aí, muitas vezes, esse paciente fica até deprimido pela própria doença. O apoio da família é importante nessas horas? Ah, é. É muito importante, porque a gente já se sente, assim, oprimida pelo problema da doença. Se não tiver o apoio da família... E a sua te apoia bastante. Graças a Deus. E você faz tratamento? Faço. Com remédios? Com remédios, porque não conseguiria nem fazer o que eu estou fazendo, né? As coisas que eu faço. Atividade física você faz? Faço, faço pilates duas vezes na semana. E você acha que com a medicação e atividade física os sintomas estão mais controlados? Estão. Estão bem mais controlados do que no início. Então a doença não está evoluindo? Eu acho que não. Dá pra se adaptar ao Parkinson? Olha, é bem complicado, viu? Mas eu peço pra que Deus me faça me aceitar do jeito que eu estou, se não tiver uma cura, que Ele me faça me aceitar. Porque não adianta as pessoas me aceitarem do jeito que eu estou. Eu que tenho que me aceitar. Então já melhorei bastante, graças a Deus. Adesão ao tratamento e diagnóstico precoce são dois itens fundamentais para o portador enfrentar bem a doença. Como qualquer doença, se você pegar numa fase inicial do tratamento, você não tem cura. Infelizmente, ainda hoje, pelo menos, não temos cura pra doença de Parkinson. Mas a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa através das medicações, das terapias, pelo menos pra maior parte dos casos. Infelizmente, tem alguns poucos casos que não respondem bem a medicação, que tem que ir pra cirurgia e, às vezes, nem a cirurgia acaba por ajudar muito. São os casos que, infelizmente, a doença vai avançar mesmo, né? A gente não sabe exatamente por que um paciente, às vezes, a doença demora 10, 15, 20 anos e tem uns outros pacientes que a doença vai muito rápido, né? A gente não tem explicação pra isso ainda. Porque a gente sabe que a maior parte dos casos, quanto antes for feito o diagnóstico, quanto antes iniciar o tratamento, sem dúvida nenhuma, o tratamento vai ser bem. Vai trazer uma boa melhora da qualidade de vida do paciente, né? Tem vários tipos de tratamento, né? O principal deles é o medicamentoso, né? A gente tem uma série de substâncias que fazem com que a dopamina, que é essa substância que falta em uma determinada parte do cérebro, a gente faz com que ela possa aumentar a concentração dela e diminuir os sintomas da doença. Tem, em verdade, uma classe bastante grande de medicações, né? Que podem ajudar o tratamento. Mas as medicações, elas são muito importantes, elas são fundamentais, na verdade, mas não são só as medicações, né? As principais coisas que a gente pode fazer. Tem várias outras coisas, né? Atividade física, fisioterapia, fonodiologia, né? A fono é bastante importante, fisioterapia é bastante importante pra gente, né? Um aporte nutricional, nutricionista também ajuda bastante a existir o paciente. Mas as medicações associadas à fisioterapia e a fonodiologia são primordiais para o tratamento. A cirurgia é indicada? A cirurgia, na verdade, você consegue fazer alguns procedimentos cirúrgicos com a doença de Parkinson, principalmente naqueles casos um pouco mais avançados ou aqueles casos que não responderam bem à medicação. Então, por exemplo, o paciente, quando tem uma doença de Parkinson, cujo principal sintoma é, por exemplo, o tremor, né? A gente tem condições de, através de alguns procedimentos cirúrgicos, de diminuir a intensidade desse tremor. Se é, por exemplo, a rigidez. Às vezes o paciente fica muito rígido a ponto de dificultar a movimentação, você também, com cirurgia, também consegue fazer com que isso melhore. Não tem cura com a cirurgia, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida bastante agradável para o paciente que tem uma doença de Parkinson muito avançada, através desse procedimento cirúrgico. Mas lembrando que a grande maioria dos casos realmente se beneficia mais do tratamento medicamentoso e das terapias, como a fisioterapia, nutrição, psicóloga, também ajuda bastante. Seu Jaime, o senhor percebeu que tinha Parkinson quando? Olha, faz mais ou menos um ano e meio. Minha esposa e minha filha, Andréa, que moram conosco, me advertiram assim de que eu andava um pouco esquecido de uma série de coisas. E continuo esquecendo ainda. Então, resolvemos consultar um neurologista, um neurólogo. Fomos ao neurólogo e a hora que eu entrei na sala do consultório dele, ele estava sentado na mesa, eu ainda estava no umbral da porta, ele disse, já sei qual era o seu problema. Eu falei, mas já? Você está com mal de Parkinson. Mas como é que você está? Pela sua postura. A postura denunciou, então, deu o diagnóstico. É o caso. O principal sintoma que o senhor tem é em relação ao equilíbrio. É, em relação ao equilíbrio. Preciso me cuidar, tanto que eu estou até usando bengala, como recebi vocês lá no portão. E já tenho umas três ou quatro bengalas de presentes que eu tenho recebido. E não tenho o tremor de mãos ou de lábios. Não tenho. Ando um pouco quieto também, inclusive, nos horários de almoço e jantar. Minha esposa e minha filha também reclamam que eu falo pouco, não converso durante as refeições. E aqui as minhas preocupações vão muito além dos talheres do almoço e jantar. Falando em almoço, o senhor está sentindo dificuldade para mastigar, para engolir, ou está tudo ok? Em duas ocasiões eu tive um problema que ele chama de deglutição, né? Uma dificuldade de o almoço, a refeição, passar para o estômago. Já senti isso duas ou três vezes. E também já levei um tombo. Eu estava numa mercearia com minha esposa, num sábado, uns dois meses atrás, aguardando uma lasanha que havíamos encomendado. E de repente eu estava de costas no chão, estatelado no chão, olhando para o forro. Nem havia percebido que tinha caído. Aí então eu estava preocupado, dizendo assim, cuidado, pode ser problema do coração. E eu disse, não fiquem tranquilos, não é nada do coração. É o meu primeiro tombo do Malden Parkinson. E a doença afeta só a parte motora ou a parte intelectual também? Não. A doença afeta, na verdade, é uma gama de situações. Porque começa realmente com a questão motora, né? Mas como o tálamo está ligado a várias outras áreas cerebrais, então você começa a ter, por exemplo, a faces da pessoa, né? Você observa que ela tem depressão e a gente chama de faces de máscara, né? Ou uma face fechada, uma face que não expressa os sentimentos. Então aquela pessoa que está sempre cabisbaixa, ela tem dificuldade em piscar os olhos, né? Então o piscar de olhos, ela tem dificuldade, começa a ter um ressecamento dos olhos devido a isso, né? Porque você não consegue ter esse lacrimejamento adequado. Então tem um ressecamento maior dos olhos. Você tem a limitação muitas vezes no deglutir, a dificuldade de se alimentar e a dificuldade de deglutir, porque todos os músculos estão alterados, principalmente os músculos peristálticos, né? Os movimentos peristálticos relativos ao intestino. Então ele tem uma dificuldade de evacuação, ele tem o intestino preso, constipado, que muitas vezes precisa fazer lavagens, né? Ele tem dificuldade muitas vezes na alimentação de coisas mais sólidas, da mastigação, começa a ser difícil a mastigação, porque essa musculatura está rígida, né? Então existem assim várias outras coisas que interferem com a vida do paciente. Não é tão somente o tilintar das mãos, aquela coisa de tremor, de dificuldade da marcha, mas envolve tudo. E com o passar dos anos ele começa a ter uma perda cognitiva, ele começa a ter perda de memória, ele começa a ter dificuldade para a realização de tarefas cotidianas, né? Ele não perde o julgamento dele, ele sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldade de realização das tarefas que anteriormente ele fazia com facilidade. O senhor convive bem com a doença? Por enquanto sim, por enquanto sim. Não tenho tremores, o meu problema é do equilíbrio, por isso até que eu já estou de bengala. Às vezes quando eu vou à cidade em geral, eu vou de bengala, porque fico caminhando lá. Às vezes que eu estou sendo bem em gala, às vezes tem que me escorar num poste ou numa parede, porque sinto que não estou bem equilibrado. É o único problema. E por hoje é só. Eu espero o seu contato pelo Facebook ou pelo nosso site. Até a semana que vem. Ok. 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 Tchau. 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 Tchau.